Péu, que rapaz? Péu, 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 perfume, perfume está ligado a fama, tá? Perfume está ligado a fama, cheiro está ligado a fama, entendeu? É, então, perfume está ligado a fama, pode ser boa e pode ser ruim. Perfume doce é emoção forte, perfume seco é emoção seca. Não tem perfume seco, né? O perfume dele é tão seco que dói. Outro diz, rapaz, perfume é doce que parece com perfume de... né? É, então, perfume está ligado a fama, o cheiro está ligado a fama. Então, mau cheiro, mau fama. Bom cheiro, bom perfume, boa fama. No mundo da matéria e no mundo espiritual, cheiro é fama. Por isso que a Bíblia fala, bom cheiro de Cristo. E diz mais, antes de você chegar, a sua fama, o seu cheiro chega, entendeu? Então, por isso que não é bom você dar perfume. Não é bom, tá? Você pode até comprar perfume para usar em casa com seu marido, com sua esposa. Mas não é bom dar presente de perfume, principalmente namorado. Aí você dá um cinto, um sabonete, mas coisas que têm cheiro não é bom. Eu digo isso para você porque já teve muita gente se queixando. Deu perfume para o namorado e o namorado mudou. É alguma coisa espiritual ou alguma coisa psicológica? Eu acredito que é as duas coisas, tá? É, pessoa que dá perfume passa a ideia que é uma pessoa que difama ou fama a pessoa. Ou seja, uma pessoa que dá boa fama ou má fama. E é uma pessoa perigosa. Minha mãe falava que o perfume chega primeiro. É, o perfume, o cheiro da pessoa chega primeiro em tudo. Em tudo, né? É a fama da pessoa. E a questão é que no dia dos namorados, no dia de aniversário, se costuma dar muito perfume. Bem, quem considerar isso como uma faca news ou uma superstição, considere. Não tem problema. Dê. Se você considera Dê, compre logo 5, 6 Dê. Mas não é bom. Agora, dar perfume assim para o filho é muito bom. Minha mãe adorava dar perfume para mim. Eu tenho no meu carro o perfume que minha mãe deu antes de morrer. Ela adorava dar perfume para mim. Isso quer dizer que é uma mãe que dá boa fama. É. E, de fato, minha mãe nunca falou mal de mim, mesmo eu sendo ruim. É. Então, é a pessoa que afama a pessoa. Se você fosse... Dona Marinetti, João Iso de Assis, ele é um menino tão bonito. É o pastor mais bonito da cidade e do mundo. Ele é lindo, maravilhoso e gostoso. E é? É. Ou seja, ela gostava de botar boa fama. Mesmo que ela tivesse brigada comigo. Entendeu? Então, a pessoa que dá muito perfume, a pessoa gosta de botar fama. No mundo espiritual, às vezes, o cara fica cismado. Entendeu? É. Meu pai falava do perfume. Tem perfume doce de... Rapaz, fulano tem um perfume doce de... Significa pessoas emocionalmente... Pessoas que gostam de usar perfume muito doce. Ou ela não tem emoção, ou ela tem emoção demais. Entendeu? É. Então, o mistério do perfume. É. Perfume, o pelfume, isso vem de antes. Porque, antigamente, quando a pessoa morria, se perfumava. Né? É. Se perfumava a pessoa. Aí, quando alguém dava perfume para você, você dizia, vou morrer, é? Isso vem da época de Cristo. É? Lembra? Quem foi que jogou perfume em Cristo? Quem foi que jogou perfume em Cristo? Vamos para a briba? Para a briba! Vamos para a briba! Bora! A minha mãe era assim, ela gostava muito. Desde que eu me conheço, ela me deu presente de perfume. Eu guardava os vidrinhos, que a gente que é matuto, que eu sou matuto, né? A gente fazia coleção de vidrinhos, né? Eu tinha até aquele, como é o nome? Avanço. Com avanço, elas avançam. Eu usei esse perfume até na poupança, para ver se a mulher avançava eu. Mas, assim, às vezes avançava, às vezes não avançava. Avançava, é? Quem ganha perfume tem que deixar um restinho no frasco. Sim! Tem isso aí também. Obrigado, viu? É. Se você ganhar um perfume, deixa um pouco no frasco. É. Se usar todinho, o amor acaba. Vem, Maria! Isso é facanilze! Pode ser, pode não ser, mas, por via das dúvidas, avanço eu usava demais. Eu usava fãs no sovaco, nos peitos, usava no bigode, no cabelo, na bunda, nos pés. É para ver se as mulheres avançavam eu. Então, foi Marta, né? Foi Marta que perfumou Jesus, os pés de Jesus, né? É. É. Alcione sentiu o cheiro do avanço. Foi. Com avanço, elas avançam. Então, assim, perfume, péu, péu, perfume, né? Perfume, ele tem muito a ver com fama e com pessoas que gostam de botar fama. Isso é perigoso para a namorada, porque quando você dá um perfume ao seu namorado, né? Aí tem várias conjecturas. Uns dizem que você dá um perfume para o namorado, as outras vão sentir o cheiro e vão tomar ele de você. Outros dizem que enquanto o perfume durar, o amor dura. Depois que o perfume acabar, o amor acaba. Outro, eu acho que tem alguma coisa psicológica. Está entendendo? É, porque, assim, se a mulher dá sabonete para o homem, quer dizer que ele é sujo. E que se a mulher dá perfume, então essa mulher vai afamar você. Ou para o bem, ou para o mal, né? É, eu lembro da história do meu primo que usava avanço. É, pois é. Então, assim, agora receber perfume de mãe, né? Você compra um perfume para vocês usarem. Aí é outra coisa, né? Ok, mas tem essa questão de deixar um pouquinho no fundo. Mas deixar um pouquinho no fundo é uma faca de dois legumes, que acaba alguém usando até o pingo. Entendeu? É, mas o fato é que centenas e centenas de pessoas já me procuraram dizendo isso. E tem o perfume batizado também, que aí é outro assunto. Perfume, babá, titi, zazá, degodó. Eita, está sabendo, suletrar, que eu fiz raiva. É, então, mistério do perfume. Joilson de Assis. É, eu já dei perfume para o meu marido, mas graças a Deus, né? É. Não estou dizendo que é uma coisa assim, peipá, né? Mas eu tenho muitas dúvidas nessa área, tá? É. E perfume para amigo, a amizade acaba. É, é, é. Isso é faca news. Nada verdadeiramente está comprovado. Não existe nenhum fato e nenhuma denúncia que comprove que perfume venha acabar relacionamento, tá? Mas por via das dúvidas, Maria, esse beijo, menina, Maria, 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 Maria. E Ave Maria! É. Que maravilha. É, a iluminação aqui está boa, tá? É, graças a Deus, deu certo, né? É, graças a Deus. É porque é o seguinte, tudo depende de tudo, né? Agora, assim, o pessoal tem cisma com isso. Agora, dar perfume para o filho é bom, né? Para a filha é bom. Significa que você vai afamar a sua filha, né? Afamar de fama boa, né? Ok? Olha.